Olá pessoal, eu sou o Júlio Cabral. Este é o painel luminoso em 3D do Pica de Lisecos. É um dos lugares mais fotografados de Londres. Milhões de pessoas a cada ano visitam este lugar para fotografar. Aqui na área há muitos bares, há muitos restaurantes, há muitas lojas e teatros. Portanto, se você via Londres, não deixe de visitar este lugar. Este é o telão de perto do Pica de Lisecos. Como havia mencionado, um dos lugares mais visitados aqui em Londres. Muito famoso este telão aqui. E aí E aí E aí E aí Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. E nos vemos no próximo vídeo.